Eu já estou resolvido Minha flor, maluquinha Sou louco por seu amor Ai doidinha Minha flor, maluquinha Sou louco por seu amor Tome cuidado comigo Porque de agora em diante Eu vou ser bem perigoso Um louco e corrigível Pra ter sempre que possível O seu beijinho gostoso Ai doidinha Minha flor, maluquinha Sou louco por seu amor Ai doidinha Minha flor, maluquinha Sou louco por seu amor Maluquinha Sou louco por seu amor Maluquinha Sou louco por seu amor Maluquinha Sou louco por seu amor